E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui começando mais dicas de filmes e hoje a gente vai trazer três histórias incríveis, eu tenho certeza que vocês vão adorar! Mas é claro, pra não perder o costume, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, se você já é inscrito, curte se você não é inscrito, curte também, vai dar aquela moralzinha pro canal, mas é isso, bora pro vídeo! Butterfly, um filme oriental que surpreendeu o mundo com sua linda história de amor Butterfly é um filme doce, envolvente, sensível e sensual, vamos falar sobre ele? Butterfly, em português borboleta, é um filme chinês que conta a história de amor e de vida de Flávia Uma mulher casada, professora de ensino médio que aos 30 anos de idade redescobre o amor revivendo situações do passado e vivendo momentos no presente traçando uma trajetória inesperada rumo ao seu futuro Flávia se apaixona por uma jovem e enfrenta todas as questões com sua família e com a sociedade para viver intensamente uma paixão O filme não se limita a apenas um conto lésbico traça uma trajetória de esperança que só pode ser encontrada no amor Pra se ter ideia, Butterfly foi um dos filmes mais premiados em todo o mundo sobre o tema da homossexualidade E é um filme corajoso por se tratar de um país tão repressor quanto a China As cenas entre elas são bonitas, retratando uma relação íntima entre duas mulheres 1448, Love Among Us Esse próximo filme é baseado em fatos reais Love Among Us é um filme que realmente precisa ser visto por você Infelizmente mostra uma realidade cruel que muita gente enfrentou e ainda tem enfrentado nos dias atuais Reflexivo, triste, romântico, doloroso Só você assistindo pra tirar suas próprias conclusões Vamos falar do filme? Mais uma belíssima história oriental de amor entre duas lindas jovens que mais uma vez mostra a realidade e luta nos países lá fora Pim e Patti O filme conta a história de uma jovem que é maltratada por seu namorado e acaba chamando a atenção de uma fotógrafa que se encanta completamente após seus olhos se encontrarem As duas se aproximam criando um forte laço de amizade de forma intensa e docemente romântica até se darem conta de que sentimentos fortes estão existindo entre elas Já exausta de seu namoro com alguém que não lhe valoriza e é menospreza sempre que pode ao ter certeza do que quer para sua vida Pim consegue terminar seu namoro criando coragem ao sumir para todos sua relação Dessa vez com uma mulher Patti Nada se torna fácil O preconceito e a não aceitação da família de uma delas transformam em pesadelo o que poderia ter sido simplesmente uma história linda de amor e um sonho E tudo piora após o trágico acidente envolvendo uma delas também O filme é lindo mas prepare as lágrimas e o coração Encerrando por hoje a nossa lista de filmes lésbicos orientais A Chinesa E este filme conta a história perfeita de um relacionamento em que o amor entre duas mulheres pode acontecer de forma inesperada Dependendo de onde você está das pessoas que te cercam Tudo pode ou não dar certo Vamos lá, vamos ao filme Na China, na década de 1980 Uma jovem órfã viaja para estudar com um botânico de renome Um homem misterioso e autoritário que vive em um enorme jardim criado por ele mesmo numa ilha Com ele vive Na, sua filha que é obrigada a partilhar da existência solitária e distante dele após a morte de sua mãe Com a chegada da jovem minha ao local Na a recebe com alegria e esperança das coisas melhorarem por ali e sair daquela solidão Rapidamente as duas ficam inseparáveis tornando-se grandes amigas até sentirem a relação evoluir para uma forte atração sensual e proibida A felicidade de ambas é colocada em risco quando o irmão de Na volta para casa se apaixonando por mim até se casar com ela O filme é tenso, desesperador e excepcional ao mesmo tempo Na e Mi, ao perceberem que não conseguem mais ficar longe uma da outra Arma um plano perigoso para continuarem juntas até seu rigoroso pai encontrá-las E o final? Vocês vão precisar assistir para descobrir, né? Mas com a promessa de voltarem aqui e deixarem sua opinião sobre o filme E aí, já estão ansiosos para assistir? Todos esses filmes podem ser encontrados aqui gratuitamente na internet mesmo Como sempre, se você não conseguir assistir E se você não conseguir encontrar, entre em contato com a gente Manda um e-mail para a gente que a gente ajuda você, beleza? E é isso, galera Até o próximo vídeo e... Beijão!